Um balanço que podemos ver em duas perspectivas. Em primeiro lugar, como eu já escrevi e tive a oportunidade de assumir publicamente, não entendo o desporto e os resultados esportivos apenas numa mera expressão quantitativa e portanto isto também tem que ser medido ao nível qualitativo e nessa perspectiva vamos ser claros e vamos falar claro como tenho dito. Do ponto de vista quantitativo não lugarámos a obter sequer pontos e portanto obviamente nessa perspectiva o balanço não é, ou não podemos hipocritamente dizer que é um balanço pelo costo, émos satisfeitos, mas do ponto de vista qualitativo e era esse o nosso foco, obviamente estamos hoje profundamente satisfeitos. A evolução que temos vindo a observar ao longo deste torneio tem verificado de facto uma evolução qualitativa muito grande da equipa em pista e isso é sobretudo ou era sobretudo um dos objetivos quando aceitámos o convite à federação para virmos jogar este torneio. Não nos podemos esquecer que estava sublinhar isto, as equipas tiveram paradas 5 metros por via da pandemia, retomaram-se os treinos em agosto, no nosso caso em particular retomaram-se os treinos e nem sequer em casa, ou seja, com a simpatia e a colaboração dos nossos colegas do Mursos, porque o nosso pavilhão, como é sabido, esteve em recuperação da pista. Portanto, e quando chegámos a casa para treinar, chegámos a casa para treinar a 15 dias do início do torneio. Enfim, eu a seu tempo pronunciar-me-ei sobre aquilo que é o meu entendimento desta decisão que foi tomada de fazer, de convidar os clubes para disputar um torneio desta natureza. É evidente que nós podíamos sempre ter recusado o convite, como aliás outros clubes fizeram, mas não foi esse o nosso entendimento, numa perspectiva de que havia também que dar às equipas a oportunidade de criar alguma rodagem e alguma rodagem do ponto de vista competitivo. nós fizemos alguma aposta na equipa sénior, obviamente, tem elementos novos, tem gente nova, tem gente de valor e estes jogos têm-no vindo a comprovar. Fizemos também alguma aposta do ponto de vista da criação do músculo da equipa técnica, nomeadamente com a presença do nosso diretor esportivo, do Pedro Nunes, também tem-no vindo a dar o seu contributo e o seu know-how, que penso que dispensa qualquer tipo de apresentação. Portanto, no fim, no fim do dia, como se costuma dizer, passaram 15 dias de torneio, tive a oportunidade de assistir a todos os jogos, não falhei nenhum jogo, fui a Famalicão, fui a Passos Arcos na semana passada e, sobretudo, gostava aqui de assinalar uma questão que é muito importante para nós. Eu estive em Passos Arcos, no pavilhão do Passos Arcos e, de facto, ali foi para mim o grande sinal de que a nossa equipa está, de facto, muito perto de atingir o ponto de maturidade, que é muito importante nestas matérias. Estamos a falar de uma equipa que teve muito pouco tempo para se conhecer entre si com aquilo que foram as figuras que vieram reforçar. Portanto, nessa perspectiva, e feito esse balanço, eu penso que nós temos muitas razões para estar satisfeitos. Volto a frisar, isto não pode ser visto apenas do ponto de vista quantitativo, tem que ser visto uma perspectiva qualitativa do reforço da equipa enquanto tal, do reforço da sua coesão interna enquanto treinadores, técnicos, seccionistas e, por fim, eu gostava de deixar uma palavra muito clara à equipa técnica, aos seccionistas e aos jogadores. Eles continuam a ter e a ser criadores de toda a nossa confiança. Não há nenhuma dúvida sobre essa matéria e não é o facto deste torneio não nos ter corrido de feição, do ponto de vista dos resultados, que altera um centímetro daquilo que é o projeto esportivo que temos relativamente ao equipa tings. A nossa principal modalidade, a modalidade em que o Pareto se afirmou ao longo dos anos e dos últimos anos, e não são tão poucos como isso, com especial expressão nos últimos 10 e, portanto, seguramente que vamos agora enfrentar a 2ª Divisão. Acabei de saber, antes de falar convosco, que o passar descorre também o risco de baixar a 2ª Divisão, o que de alguma forma também vem dar ao Campeonato Nacional da 2ª Divisão Sul um nível de competitividade grande, com o Cadelária também, e, portanto, obviamente, o Maranhense que disputou connosco este torneio a ficar na 2ª Divisão, como se prevê, jogará, tanto quanto julgo saber, a Norte, e, portanto, também não nos cruzaremos, mas, obviamente, desejamos a todas as equipas as maiores felicidades, e estamos certos que no final do dia, ou seja, em Junho, quando terminar a época, então aí sim, poder-se-ão fazer verdadeiramente as contas e poder-se-á fazer um verdadeiro balanço da época, que para nós, Pareto, nesta matéria, e do respeito ao sonho assumido de subir à 1ª Divisão, nós estamos no ano zero, e este é o ano zero, e, portanto, são os primeiros 15 dias do ano zero, ou se quisermos, contando que o período de treinos é o primeiro mês e meio do ano zero, há muito jogo para jogar, há muito campeonato para fazer, e estou certo que, quando voltarmos a falar e a fazer balanças em Junho, no início de Verão, estaremos com certeza com outra perspectiva daquilo que será o futuro do Paredo, a curto prazo e a médio e longo prazo, no hóquei batiz. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal. Todo o mundo português. TV Portugal. Reportagem.